Olá, meu nome é Igor Hick, eu sou diretor de negócios da CBFA, vou apresentar qual vai ser a nossa metodologia de trabalho junto à CBFA esse ano, de que forma que a gente vai desenvolver o trabalho, eu possuo bastante experiência em gestão esportiva e junto com o futebol americano, e a minha formação é em business, eu sou formado em negócios internacionais de gerenciamento de marketing pelo Miami-Dade College, então tenho certeza que eu posso contribuir bastante para o desenvolvimento da entidade esse ano, e a gente tem um belo trabalho para desenvolver, eu conto com a paciência de todos, com a colaboração e com o entendimento de que a gente vai de fato fazer um grande trabalho esse ano. Então, nesse novo ano, nesse novo desenvolvimento de trabalho, a gente começou tudo praticamente do zero, partindo desde a identidade visual da CBFA, a gente teve que fazer a logo novamente, teve que fazer cada logo de cada departamento, cada setor que a gente vai trabalhar, a gente fez tudo do zero. Então, a gente fez um novo Media Guide também, e partindo desse Media Guide, que é a proposta, que é a apresentação da CBFA e tudo que tem em relação a ações que a gente vai fazer junto com o patrocinador, está nesse Media Guide, a gente fez tudo do zero, ele está pronto agora, a gente já tem o material para iniciar o trabalho. Então, partindo desse Media Guide, a gente começou agora a desenvolver projetos junto à Lei de Incentivo aos Esportes, e vamos trabalhar também com patrocínio direto. Então, tudo isso demora, tem um tempo de maturação, não é de uma hora para outra que a gente consegue desenvolver isso. O projeto de Lei de Incentivo a gente vai desenvolver até setembro, mais ou menos, e encaminhar para o Ministério dos Esportes, que agora é Ministério da Cidadania, então, em setembro a gente encamia, até o final do ano a gente aguarda, espera que seja aprovado. Então, depois de aprovado, que a gente consegue partir para os patrocinadores para tentar conseguir patrocínio, fazer as captações via Lei de Incentivo. O projeto via Lei de Incentivo é por dedução de imposto, então a pessoa jurídica pode deduzir 1% do imposto de renda para projetos aprovados pela Lei de Incentivo. E pessoa física pode destinar 6% do imposto de renda, então isso já facilita um pouco, já viabiliza mais a questão de patrocínio junto a empresas, mas até lá a gente já vai trabalhar com patrocínio direto. Então, se a gente conseguir algum patrocínio direto agora até setembro, até o final do ano, melhor ainda, a gente consegue já trabalhar de uma melhor forma e evoluir mais o futebol americano. Então, essas vão ser as duas formas que a gente vai trabalhar, via Lei de Incentivo, patrocínio direto. Então, a gente precisa... as coisas não acontecem de uma hora para outra, a gente precisa de um tempo de maturação, desenvolvimento. A gente está fazendo o briefing agora do projeto de Lei de Incentivo, então a gente conta com a paciência de todos, para que a gente faça um belo trabalho, vai acontecer da melhor forma possível. Ano que vem, se a gente conseguir o projeto de Lei de Incentivo aprovado, a gente consegue captar verba para muita coisa que antes não era resguardada pela CBFA, né? Então, tipo, passagens para atletas para competir, para ir para camp, para pagar uniformes, para pagar treinador, tudo isso a Lei de Incentivo pode contemplar e é esse o trabalho que a gente vai buscar. Com a Lei de Incentivo a gente consegue expandir mais os negócios da CBFA e eu estou aqui para isso, para coordenar todas as ações junto a projetos governamentais e projetos diretos com patrocinadores e ações e tudo mais. Então, eu tenho certeza que eu tenho know-how para isso, a gente tem uma equipe muito qualificada para desenvolver todo esse trabalho e esse ano vai ser incrível, com certeza. Então, esse é o Media Guide que a gente desenvolveu, né? Esse aqui ele está impresso, ficou bem legal, bem bacana, bem profissional. Para o patrocinador a gente envia numa caixinha, coloca numa caixinha fechada o Media Guide junto com o brinde. Então, quando ele recebe, já recebe algum presente da CBFA juntamente com o Media Guide, onde estão todas as informações necessárias para ele ter o conhecimento de que forma ele vai trabalhar com a gente. Então, agora eu vou passar a apresentar o nosso Media Guide de uma forma mais detalhada para vocês entenderem de que forma que ele é apresentado para os patrocinadores e de que forma que a gente trabalha com ele. Então, aqui essa é a capa dele. Em seguida, tem uma breve introdução do que é a CBFA, de que forma que a gente vai trabalhar com os patrocinadores e cada ação que a gente pretende se propõe a fazer. Em seguida, vem uma breve explicação sobre a CBFA e a FAF, quando foi fundada a CBFA. Já demonstra que não é uma confederação tão nova, já foi fundada em 2000, então já tem um pouco mais de credibilidade, já tem um tempo de crescimento, a gente já passou da fase completamente amadora. Então, agora a gente já consegue ter um pouco mais de maturidade para desenvolver o que a gente se propõe. Em seguida, fala sobre o desenvolvimento do futebol americano no Brasil, o crescimento da audiência, já nos coloca em terceiro no mundo, só atrás dos Estados Unidos, é claro, e do México. Então, já é um dado bem relevante, bem interessante para os patrocinadores. Em seguida, fala quem consome o futebol americano no Brasil, o crescimento em número de federadas, quando em 2000 era 200 hoje, e nove anos depois já são mais de 17 mil federadas. Então, é um dado bem interessante sobre o crescimento. Fala sobre as marcas, os escudos que estão no campeonato, são escudos grandes, então já traz um pouco mais de relevância também. Em seguida, sobre o plano de desenvolvimento. Esse foi o principal, acho, trabalho de desenvolvimento da marca da CBFA. Então, todos esses planos que aparecem aqui, todas essas marcas aqui, partiram praticamente do zero. Então, a CBFA TV não existia antes, a gente vai iniciar um trabalho ali de condução, de divulgação dos trabalhos que são realizados pela CBFA. CBFA Eventos, CBFA Esports, FABR Cares. Aqui a gente vai fazer vários projetos sociais, que é muito interessante também para a sociedade, para o futebol americano, para os patrocinadores, é muito interessante que a gente tenha projetos sociais. CBFA Academy também são os cursos que vão ser oferecidos pela CBFA. A CBFA Store, então todos os produtos, a gente vai procurar também aumentar a gama de produtos da CBFA, vender, expor mais a marca da CBFA nas ruas. Enfim, para o patrocinador também é muito interessante, quando eles entram com a marca também, não só por estar nos jogos, mas também nas gérceis e tudo mais, os produtos da CBFA que forem comercializados, com a marca dos patrocinadores também. Então, todas as seleções, Brasil Onças, Flag e Beach, também estarão contemplados nos planos para os patrocinadores. Essa é uma ideia, uma projeção de como ficariam os produtos da CBFA. Então, em seguida, a gente fala sobre o que tem aparecido na imprensa. A questão do Duzão e do Cairo Santos na NFL são dados muito importantes, muito interessantes para os possíveis patrocinadores. já demonstra que a gente tem um potencial muito grande de desenvolvimento de atletas. É um trabalho que já está sendo desenvolvido e tem demonstrado interesse na maior liga de futebol do mundo. Então, são dados muito relevantes para quem analisa o Media Guide. Então, aqui vem os planos de cota. Essa daqui é a cota master e essa forma de que... Como a gente apresenta para o patrocinador o que ele recebe em relação ao que ele estiver investindo, né? Então, ele aparece, a cota master aparece aqui na barriga, abaixo do número, né? Nos produtos oficiais, é claro, nas vendas gérceis e tudo mais, onde a gente conseguir, depois a gente apresenta um plano de desenvolvimento de negócio, então, em cada produto que eles vão estar aparecendo, né? Não só nas gérceis, mas também outros produtos também podem estar sendo inseridas as marcas de cada patrocinador. No CBFA Academy também, nas clínicas e campos que são realizados, então, os cursos para capacitação de árbitros, gestores, técnicos e tudo mais, as verbas que a gente conseguir através de patrocinadores também vão ser utilizadas para captação, para custear esses cursos que vão ser desenvolvidos pela CBFA. E nesses cursos também, obviamente, vão ser expostas as marcas dos patrocinadores. E engajamento publicitário, né? Então, todas as mídias sociais e tudo mais que tiver em relação à CBFA vai ser exposto à marca de cada patrocinador. Então, a CBFA TV, eSports, FABR Cares, eventos e tudo mais, então, vai ter um plano para divulgação da marca de cada patrocinador. Essa é a cota master. Em seguida, vem a cota gold. Então, vai, então, diminuindo a oferta de cada exposição. Na cota gold aparece ao lado do uniforme e na calça. Obviamente, então, também é um patrocinador oficial da seleção brasileira. Também aparece nos produtos. E engajamento publicitário reduz um pouco em relação à cota master, né? Então, aqui eles aparecem somente nos projetos sociais, na TV e nos eventos. E a terceira cota é a cota silver, que aparece nas costas, abaixo do número. Também é patrocinador oficial da CBFA. Aparece nos produtos. E engajamento publicitário somente na CBFA TV. Nos demais setores não aparece. Então, a gente acredita que dessa forma a gente consegue oferecer um trabalho bem interessante para cada patrocinador. A gente sabe que o mercado de patrocínio evoluiu bastante no Brasil, né? Não existe mais aquele negócio completamente capitalista, onde o patrocinador oferece um ativo e o patrocinador simplesmente vai lá e assina o cheque em troca desse ativo, né? Não existe mais só aparecer só na camisa. Então, as ações precisam ser expandidas. As execuções de cada planejamento, de cada forma que a gente oferece o produto, o CBFA, precisa ser bem desenvolvido e precisa ter essa troca de ideias com o patrocinador, né? De desenvolvimento. O que interessa para cada patrocinador? Qual é a necessidade dele? Qual é o déficit dele em relação à venda do produto ou do serviço que ele oferece? Então, a gente precisa ter essa comunicação com o patrocinador e que seja um trabalho desenvolvido a longo prazo, né? Porque se a gente fizer só um patrocínio pontual, alguma coisa assim, ele não é interessante. Porque, dessa forma, você só está vendendo um ponto de mídia ali que não tem um desenrolar de entendimento do que é necessário para cada entidade, não só para o patrocinador, mas também para a CBFA. A gente precisa ter essa comunicação e esse desenvolvimento para ver o que é melhor para cada negócio oferecido pela CBFA. Então, finalizando, a gente sabe que a gente pode desenvolver muito mais o que projeto de lei de incentivo e projeto de patrocínio direto. Os negócios com o governo são bem diversos. A gente pode trabalhar com o projeto de CICOMV e outras leis também. Então, isso demanda um pouquinho mais de tempo. A gente vai trabalhando aos poucos. E a gente precisa também de mais colaboradores, mais gente capacitada para nos auxiliar nesse trabalho. Não é fácil, demanda tempo, é difícil a gente trabalhar como voluntário em tempo integral. Então, muitas vezes a gente recebe críticas e tudo mais, mas é necessário entender e é necessário confiar no trabalho que está sendo realizado. Acredito que nunca foi feito isso antes na CBFA. E agora a gente tem a oportunidade, passo a passo, desenvolver um trabalho bem bacana, bem profissional e essa é a forma que a gente encontrou de fazer essa primeira etapa e depois passar para algumas etapas um pouco mais elaboradas, mais definidas por setores. Eu tenho certeza que a gente vai poder fazer um baita trabalho. A gente conta com a colaboração de todos, a paciência de todos e principalmente a confiança no nosso trabalho, que de fato vai trazer bastante pontos positivos para o FABR. Então, este ano a gente tem a expectativa de colocar o futebol americano num patamar acima. A gente tem profissionais muito qualificados para isso. Eu estou muito machuado também para desenvolver esse trabalho com a CBFA. Eu sei que a gente pode fazer um trabalho muito bem feito. A gente precisa de tempo e a paciência de todos e confiança principalmente, porque isso demanda uma maturação. A gente começou um trabalho novo agora e ele vai ser, vai começar a trazer frutos no ano que vem. Então, aos poucos, a gente está vendo as coisas acontecerem, Duzão indo para a NFL, ESPN chegando na BFA. Então, o trabalho está sendo bem desenvolvido. A gente tem confiança nisso, tem a expectativa de que, de fato, esse ano a gente consiga fazer uma base, uma estrutura para colocar o futebol americano num novo patamar. Obrigado a todos. Eu tenho certeza que esse vai ser um ano muito especial para todos nós. Amém? E aí Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Obrigado.